Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar um vídeo aqui pra vocês, galera Acho que é o primeiro vídeo narrado do ano, né? Hoje eu vou mostrar As minhas miniaturas, né? Como estão Já depois de pronta, né? Depois desse tempo, assim Desde o ano passado, né? Depois desse tempo aí que eu comprei Eu fui mexendo, né? E finalizei, né? Tem uma aqui que tá praticamente finalizada, né? E a outra que já tá finalizada Vou dar um grauzinho nela E é isso, né? Como vocês viram, né? No vídeo passado eu Mostrei o O Arno Vitalité Pra vocês, né? Que essa semana ainda, se possível, né? Se Deus quiser Se ele nos permitir, eu vou trazer o vídeo dele No funcionamento, beleza? Porque eu achei ele aqui na minha cidade, né? E vou ver se eu consigo comprar ele pra mim Aí Eu vou ver se eu consigo também comprar um Arno Versátil pra mim, beleza? São dois sonhos de consumo, meu Mas vamos parar de enrolação, galera? E vamos pro vídeo aqui Aí, galera Esse daqui é o mini Jeep, né? Pra vocês verem como é que ele tá Bem, o que que eu fiz nele? Eu pintei aqui ele todinho de amarelo, né? Como vocês já viram no vídeo, né? Aí o que que eu fiz? Eu pintei os faróisinho dele, né? De jeito como é o real, né? Aqui não ficou muito boa a pintura Mas normal assim mesmo Aqui, como é que foi? Isso aqui foi uma queda, galera Isso aqui foi uma queda que ele levou E a pintura dele trincou Mas eu vou consertar isso aqui Eu não sei como eu vou consertar Isso aqui deve ser Essa aqui é a sujeira que pegou na hora que eu pintei ele Aí eu fiz um Interiorzinho dele aqui, né? É, eu fiz a marcha dele aqui Até Com o prego que tá até enferrujado, né? Aqui isso aqui deles Os bancos tão tudo assim Meio Cristalizado, né? Porque pegou verniz, né? Aí o que que eu fiz nele? Eu também Botei um vidro, né? Vidro ele tá assim Cristalizado por causa do verniz mesmo Aí vamos ver aqui atrás nele Aqui atrás dele Tá aqui Eu pintei as calotinhas, né? De prata E fiz esse farolzinho aqui Que eu não dei jeito nenhum Aí tá aqui também Tá com vidro, né? E as laterais dele Aqui tá meio solto Meu Deus Aqui Aqui ainda tá bom Só tá um pouquinho sujo de cola, né? Aí eu pintei as calotinhas dele de prata Que é isso, né, galera? E aqui o mini-jip, né? Quase finalizado Falei ter que dar um grauzinho nele, né? Aí Vou voltar a mostrar outra miniatura aqui, beleza? Aí, galera Voltei aqui Tô com esse Dodge aqui Que, na verdade Eu nunca mostrei ele no canal, né? É uma miniatura antiga que eu tenho É, bem Eu comprei ele numa loja de variedade, né? Mas que mais ou menos em 2017 Eu nunca fiz nada nele Sabe? Eu vim mexendo ele Mais ou menos no final do ano passado Fui nisso desse ano Assim, por qualquer um lembro Bem, o que que eu fiz nele? Eu Pintei ele de prata, né? Ele As rodas dele não tem como tirar Porque é bem difícil, né? Eu já fiquei com medo de quebrar Aí eu pintei ele aqui de prata Aqui tá um pouquinho Bugada aqui a pintura Porque na hora que eu tava pintando A pintura ele acabou Aí eu tive que comprar outro Só que eu não me toquei com esse detalhe Aí aqui eu pintei os faróizinhos dele, né? De vermelho de trás Aqui Vamos supor que aqui é um detalhe dele aqui, né? A pintura também tá cristalizada um pouco Mas ainda vou passar um verniz aqui Que fique bom ainda É, bem galera Se vocês estiverem ouvindo uma voz assim Meio grave assim É uma igreja que tem aqui perto, beleza? E também tem uns meninos aqui na rua Que tão Fazendo pirraça aí do lado de casa Mas aqui voltando pro assunto, né? Como ele tá aí, né? Eu mandei ele também no Instagram Eu vou deixar É Se possível o link dele aí Do meu Instagram aí pra vocês, né? Ou de alguma publicação minha, beleza? Aí tá aqui ele, né? Totalmente finalizado já Só tenho que dar um grauzinho Nesses faróizinhos deles aqui, né? E aqui É E tá aqui como é Como eu fiz ele Eu pintei o farózinho da frente, né? Desculpa aí se eu fico um pouquinho gaguinho aí Mas é assim mesmo Aí aqui eu pintei o farózinho dele De cinza, né? Mas tá bom, né? Mas aí mais pra frente Eu dou mais um jeitinho nele Botando placa Tá botando Mais alguns detalhes Mínimos detalhes mesmo Beleza? Aí eu vou voltar pra última miniatura aqui Bem, galera Como vocês já viram, né? No vídeo, né? No vídeo passado Uma vez dele, né? Tá aqui a Minnie Montana Que eu não mexi praticamente nada Até pra ver a poeira dela aí Bem, mas como é que foi? Essa é a personalização dela Que já é antiga, entendeu? Eu fiz ela por dentro Por isso que não sai Daqui também é tudo antigo Essa personalização Assim que eu fiz assim, ó Bem basiquinha mesmo Mas o que é que eu fiz nela? Eu fiz um forrinho interno Ali com emborrachado Que tá aí, né? Esse forrinho Tá até um pouquinho cagadinho ali Entendeu? Eu fiz assim, né? Tá aqui do outro lado também E é isso, galera Ele tá bem sujo, né? Vou ter que dar uma limpada nele E é isso Eu também fiz essa pranchinha aqui Pra me levar uma carguinha E é isso, galera Espero que eu tenha gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva aí pra me ajudar, beleza? No próximo vídeo Se possível eu trago o vídeo do Arno Vitaliter Beleza Falou E aí